Mais um vídeo começando, vou mostrar pra vocês como é Sabe aquela pracinha de esporte que tem nas cidades? Aqui na Rússia, ó, tem essas aqui, ó, que é preparada com peso mesmo O Sérgio já tá lá E achei bem interessante, porque Pra quem não quer pagar academia, pode vir e fazer, ó Todo o aparelho que tem nas academias tem aqui Claro que versão mais simples, né, mais rústica, mas Tem, de graça Mas tem também esses, tá, nas praças normais que tem só isso Mas o que eu achei interessante é isso Esses pesos e ninguém rouba Se fosse no Brasil, vocês sabem muito bem o que acontece Não sei o que passa na cabeça dos brasileiros fazer um negócio desse Mas aqui é preservado, o povo usa e não leva embora E aí, o que vocês acharam? Comentem aqui no vídeo e digam se acharam legal, interessante Até a próxima, gente